Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base do Hardcore Plus e como se não bastasse estar no Hardcore, eu ainda por cima estou perdendo calorias aqui, para quem foi mais atento no episódio passado, eu comecei o episódio com quase 7 milhões de calorias e terminei ali beirando 4 e 900, alguma coisa assim, eu acabei de descobrir qual foi o motivo, o motivo muito simples, estava trazendo para cá lá de baixo, fora os filé de pacu, o filé de pacu estava trazendo de tudo, lá de baixo estava caindo aqui, o que isso fez? Isso fez com que ficasse mudando muito rápido, a temperatura ainda está mudando um pouco, eu acabei de tirar a temperatura aqui do dióxido de carbono, Eu não estou conseguindo manter esse dióxido de carbono abaixo de menos 18, agora ficou ali menos 33, mas aqui embaixo ele ainda está dando umas pingoladas ainda, porque tem coisa que caiu aqui lá de baixo que estava quente e está mudando a temperatura desse dióxido de carbono aqui dentro muito rápido, então tem um monte de comida azeda agora aqui dentro aqui que não estava, acho que agora voltou a controlar, acho que é só esperar um pouquinho, está vendo? A casca de ovo estava vindo, eu não lembro de ter mudado isso lá, não lembro realmente de ter mudado, mas infelizmente aconteceu, aqui eu ainda não decidi bem o que eu vou fazer, mas eu preciso colocar pelo menos um retorno aqui das coisas aqui, preciso colocar pelo menos mais um autocoletor aqui, porque o material precisa voltar, Se não vai estragar do mesmo jeito, está ficando tudo aqui no chão, e aí vai estragar da mesma forma se eu não colocar aqui, é uma forma de retirar, está vendo? Aqui nem deveria colocar aqui, deveria colocar um para baixo, pelo visto, se eu colocasse aqui eu podia usar ainda a parte de trás ali, É, não sei se foi uma boa ideia ter mexido nisso não, deveria ter deixado do jeito que estava, tá? Vou colocar aqui, aí beleza, ele alcança até ali atrás, aí eu posso colocar no mesmo lugar onde estava, eu acho, né? Aqui, ó, ele alcança ali? Não, tem que ser embaixo, é o contrário, então isso aqui vem até aqui, e isso aqui fica aqui, né? Porque ele joga os produtos onde está a entrada, tá? Ele joga aqui nessa entradinha verde aqui, ó, deixa eu ver onde está a energia disso aqui, está desconectada também, plug aqui, aí pronto, certo? E, mano, perdi muita comida, tá? Essa brincadeira aí foi uma cacetada, foi mais filé de pacu, tá? Foi mais filé de pacu, mas mesmo assim foi bastante, ó, comida do mar cozido eu só estou com 500 mil calorias, no episódio passado eu acho que eu vi, eu acho que eu estava com mais de um milhão, Mais de um milhão, né? Ficou uma chapa mista bugada aqui, ó, não dava pegar, não sei o que aconteceu, eu acho que eu desconstruí o moedor de tempero e ficou aqui, ó, mas eu não sei se ela está realmente aqui, eu não sei o que aconteceu, eu sei que ficou aí desse jeito, deixa eu copiar as configurações deste para esse, para aquele ali entregar toda a comida que está aqui no chão, e já mandar lá para dentro. Tá vendo? Fica piscando, ó, bem congelado, refrigerado, bem congelado, refrigerado, fica piscando, aí quebrou minhas pernas, né? Aí deu ruim zaço para o Marcelo. Bom, vamos lá, vamos dar continuidade, aqui está pronto, né? Essa área aqui, e aí com isso agora eu tenho uma saída livre de trajes, né? Do lado de cá já com os tubos de tráfego, né? Um desses tubos, na verdade eu preciso levar a energia até lá em cima, porque a minha primeira área de foguete vai ser mais ou menos por aqui em algum lugar, mas aqui eu já preciso já determinar um ponto, né? Vamos já fazer aqui um chãozinho, mais ou menos aqui, e trazer esse cara para cá, certo? Aqui eu tenho já uma estação de lançamento, pelo menos. Pode ser de chumbo, não tem problema, que não vai bater essa temperatura aí, né? E... Antigamente a estação, ela... Tanto ela sobreaquecia, né? Que você não podia utilizar ela no vácuo, tá? Agora não tem mais isso, agora você pode usar ela no vácuo aí tranquilamente. E aí eu preciso ir atrás desse restante de metal que tem aqui para cima, né? Preciso buscar esse material aí, porque tem umas toupeiras aqui em cima também. Eu já posso até parar de criar mucura e ir atrás das toupeiras. Uma ótima ideia, inclusive. Tem que tomar cuidado só com os... Com os meteóricos que estão caindo, mas a temperatura no geral aqui em cima está gelado. No geralzão está gelado, está vendo? Esses aqui é porque não estão transferindo temperatura. Esses daqui. Se encostar em algum desses aqui, automaticamente já vai começar a resfriar também. Tomeu prejuízo nas calorias, viu? Foi feio o negócio. O negócio foi realmente... Desesperador. Deixa eu levar lá para baixo lá uns cabos condutivos. Certo? O mesmo era eu levar o cabo de alta potência até lá, mas eu não tenho material para isso. E aí se eu for usar agora o cabo... O cabo condutivo potente... Né? Que eu já posso fazer ele já. Acho que já posso até aqui fora aqui. Começar a usar cobre. Cobre... É cobre, porque o cobre para mim está infinito aqui. Aqui, ó. Puxa lá para cima. Certo? Porque de qualquer maneira eu tenho que puxar. Mas não é aqui, né? O lugar onde puxa, porque eu estou puxando é aqui, ó. Espera aí que eu fiz caquinha aqui. Aqui. Aqui, ó. Puxa lá para cima. De qualquer maneira eu tenho que chegar com o cabo de alta potência lá em cima, né? Então está tranquilo. Já está adentrando aqui. Aí eu tenho que ir até lá em cima. Eu vou até passar essa escada até lá. Porque eu quero ir até lá em cima. Eu quero fechar essa área aqui primeiro para eu poder trabalhar embaixo dela tranquilo. Ó, já caiu lá embaixo já o material, ó. Toma cuidado com essas quedas de material, porque... Aí, ó. O que acontece aqui. Está gelado, né? Está caindo muito gelado. Está trocando temperatura com essa água quente. Para mim é bom. Né? Esse material gelado cair de lá é ótimo. Deixa eu já fazer aqui o segundo viveiro de dreco. Porque eu acho que meus drecos estão nascendo aqui. Não, acho que eles estão virando carne direto, viu? Alguns devem estar até nascendo e andando por aqui. Vamos fazer aqui o restante, ó. Tem que copiar. Isso aqui é espelhado, né? Esse vem aqui. É, antes disso eu preciso deixar aqui dentro no vácuo. E para isso eu preciso de uma garrafinha aqui. Se tem alguma vacilando aqui de petróleo. Bastante água já sobrando no mapa. Vou pegar essa aqui, ó. Certo? Os duplicantes, eles já têm contato com os dois lados. Não, né? Porque o outro lado da base é esse aqui que passa bem dentro aqui dos vulcões. Olha como a temperatura baixou já aqui, ó. Todo aquele calor que estava aqui virou energia para a minha base, tá? E está virando ainda, né? Aqui no canto aqui, ó. No fundo aqui tem 1.126 graus ainda, ó. De temperatura. Então, enquanto isso aqui estiver acima de 200 graus, tá bom. Para mim, tá bom. Está gerando energia térmica. Talvez seria até o caso já de eu entrar aqui, né? E espetar o... E espetar uma condutividade de lá até aqui, ó. Para puxar mais rápido essa energia térmica para cá. Como eu faria para fazer isso no vácuo? Por aqui, ó. Tem que pôr um bloquinho aqui nesse ponto, ó. Aqui. Aí eu desconstruo ele. E aí eu desconstruo esse aqui também. Vai ficar no vácuo aqui, né? Não vai ter troca de temperatura. E eu começo a entrada por aqui, ó. E aí eu vou até lá no fundo, ó. Até aqui. Aqui é só desconstruir aqui. E desconstruir aqui. Certo? Vamos ver como é que está o foguete número 2. Olha! Quase pronto, hein? É que aqui em cima eles não conseguem chegar mais, né? Tem que pôr uma escadinha aqui. Tem que pôr uma escada aqui e tirar isso aqui, ó. Para eles poderem fazer a parte de cima. Eles construíram tudo o que conseguiram. Praticamente terminaram, ó. Agora eles vão ganhar acesso à parte de fora. Eu vou cancelar os blocos de cima, que aí eles conseguem construir... Tudo depois eu só completo. E aí isso aqui já me garante mais energia para a base. Deixa eu ver como é que está a subida aqui. Eita, escaldando. Olha o perigo. Olha aí. Olha aí. Como? Como? Lá vai ele. Malandrão sem traje. Estresse. Já era, né? Acabou o estresse. Ufa! Acho que provavelmente zera nesse episódio. Eu não vi se zerou no passado. Mas aqui já era. Mais energia chegando aqui sem parar na base. Vamos ver se a bateria agora está se mantendo. A bateria agora se mantém. Demora para a bateria baixar. Só com energia térmica e energia do gás natural. Porque o gerador de hidrogênio está parado. Ele só liga quando essa bateria chega a 20%. Então o objetivo aí, completo. Já estão fazendo a parte superior. Depois que eles terminarem aqui eu jogo já o... Não jogo nada, né? Porque olha a temperatura que está isso aqui ainda. Está a 259 graus. Se eu fizer alguma coisa aqui agora vai dar muito ruim. Deixa eu fazer uns blocos aqui para receber essa temperatura. De arenita, igual eu fiz da outra vez. Inclusive tem alguma coisa que derreteu aqui. O que é isso? Chumbo. Não aguentou a temperatura. Acho que alguma coisa aqui deu ruim. E aí eu vou trocando a temperatura aqui até... Zerar. Aqui embaixo também tem que fazer, né? Aqui embaixo aqui. Mas aqui é mais fácil. Perco o material? Perco. Mas pelo menos resfrio o local. Vamos pegar essa garrafinha de petróleo bruto aqui. Mover ela para cá para a gente finalizar esse segundo viveiro dos drecos aqui. E as turbinas aqui deram uma churriada, né? Ver se deu certo aqui a minha ideia. Perfeito, ó. A entrada no vácuo aqui por cima. Vamos ver se eu consigo conduzir essa temperatura melhor, né? Porque a obsidiana, querendo ou não, ela tem uma condutividade térmica de 2, né? Então não tem como, né, galera? 2 não é nada. Eu podia até abrir por aqui porque teria um acesso mais rápido aqui para o cobre. Depois eu só isolo aqui com blocos, né? Vou abrir por aqui, ó. Vai dar uma esquentada boa do lado de cá. Talvez até cozinhe um pouco de petróleo aqui e faça um pouco de gás ácido. Mas eu não vejo problema nisso agora, não. Porque a ideia aqui é puxar essa temperatura para cá mais rápido. Deixa eu ver minha subida aqui como é que está. Opa! Estamos chegando lá. Continuou subindo. Deve ter caído mais coisa lá embaixo gelada. Aqui, ó. Armar um pouquinho. Estourar essa garrafinha. Limba. Não tem material para dar essa puxada aqui de temperatura? Nem sei se é o tempo, para falar a verdade, viu? Não, porque aqui é o seguinte, ó. Na verdade, eu vou pôr ele aqui, ó. Na verdade, pôr pelo chão, né? Não vou abrir aqui, não. Se eu abrir aqui, fica mais fácil o acesso do cobre. Bloquinho de metal. Cobre tem quanto de condutividade? Marcelão tem 60. Bloco reforçado de aço tem 54. Tem menos. O de alumínio seria o ideal, né? Mas de alumínio não aguenta aqui, né? E também eu não tenho. O de alumínio ia derreter. Cobalto tem 100, ó. Cobalto tem 100 de condutividade térmica. É quase o dobro do cobre, mas eu não tenho material suficiente. Tenho 5 toneladas só. Vamos ver até onde eu consigo puxar essa temperatura. Ó, tá vendo? Gastar todo o cobalto que eu tinha. Até aqui. Certo? Eu vou pegar essa temperatura aqui muito mais fácil agora. E a parte de cima eu só escavo. O ideal mesmo era escavar o absalito quente, né? Porque aí não teria troca nenhuma quando eu abrisse o restante. Já vou colocar pra escavar aqui, ó. Todo o absalito quente. Se eu botar uma escadinha aqui eu consigo... Não, por enquanto ainda tem troca de temperatura. Eu consigo aproveitar essa temperatura dele. Ó, perfeito. Garrafinha aqui. Tá no esquema. Aqui já era. Beleza. Ah, faltou puxar aqui, né? Esse cara aqui encaixa junto com esse aqui. Certo? A saídinha... Eu tenho que só botar as bombas agora, né? Eu tava esquecendo já. Vai começar o negócio aí, Marcelo. Sem as bombas. Vou botar uma aqui, uma aqui. Energia. Pras duas. Saída. Pras duas. Pode ser pra cá? Pode ser? Tá bom aqui, ó. Tanto faz. Pontezinho aqui. E a saída aqui. Aí eu tenho só que bloquear... Esperar eles terminarem aqui. Que aí eu bloqueio a porta de cima. Porque aí já não vai ter mais acesso por baixo. Aqui, ó. Só põe uma escada aqui que eles ganham acesso. Pronto. Trava isso aqui. Essa porta ninguém entra e sai. Essa porta ninguém entra e sai. Aí eu tenho que trazer pra cá um pouco de cloro depois, né? Ainda não. Mas eu acho que eu tirei a entrada de cloro. Por que essas turbinas tão gritando aqui? O que aconteceu? Ah, acabou a água aqui de baixo. Acabou. Acabou. Zerou. Beleza. Ainda tem água aqui pra puxar, ó. Acho que se eu quebrar aqui, eu acho que esse petróleo acaba vazando. Vamos tentar separar isso aqui. Vou colocar um bloco aqui, ó. Tem bastante petróleo aqui. Aqui tem só 5kg. Aqui dá pra secar. Eles conseguem chegar aqui pelo outro lado, né? Aqui eles fecham. Beleza. Eu removi a garrafa de cloro. Ficou alguma garrafa de cloro? Será disponível? Deixa eu ver aqui, ó. Cloro. Ficou uma garrafa de 24kg. Onde ela tá? Tá acessível. Eita, essa parte aqui era pra tá fechada, né? Petróleo bombeando. Tá, pá. Tá, sai por aqui. Ah, entendi. Travou aqui de novo. Material aqui. Mano, não tem temperatura aqui pra virar gás ácido. Pior que deletar esse gás ácido aqui seria embaçado, né? Tem bastante gás ácido aqui. Não quer dizer nada, né? Tem bastante. Não quer dizer absolutamente nada. Eu vou levar outra garrafa pra lá. É a última vez. Se não der certo, eu mudo o esquema. Aqui, ó. Aqui dá pra secar bastante, ó. Ah, entendi. Por que que tá quebrado aqui? Tá tomando dano de pressão, ó. Tão tomando dano de pressão do petróleo. Pra parar de tomar esse dano aqui. Esse petróleo não vazar pra lá e me atrapalhar. Vou ter que trocar por esse bloco aqui, ó. E vamos continuar a subida pro espaço. Né? Não acabou ainda. Vamos lá. Eles tão subindo aqui. Aqui eu já tenho visão. Então, já tenho visão. Então, essa escada vai até o final. Chegando aqui, vamos fazer a nossa cobertura. Com blocos reforçados. Até onde der. Um pouquinho pra cá também, né? Porque... Será que eu consigo terminar esses postes aqui? Vamos usar o cobre aqui até onde der. Ah, desce, 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 desce... Acabou. Começou a enfrentar problemas agora, já com... A escassez de minério, né? Descer aqui com a amálgama de ouro. Já era esperado esse problema nesse save. Caramba, não chega logo onde tá o outro? Acabou de novo. Tem ferro aqui, ó. Botou dois cabos aqui pra finalizar essa porcaria. Tem bastante minério de ferro aqui, ó. Aqui. 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 Boa. Bora, Ed. Trabalhar, pô. Esse aqui é o escavador aí. Aqui. 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 Aqui eu não alcanço. Várias topeiras. Cancelar a criação gigante de... De mucura e trocar só por uma criação de topeira. Deixa eu ver se eles conseguiram estancar aqui o sangramento. Aí, boa. Aí agora eu posso abrir... Provavelmente aqui. E aqui. E aí eu posso abrir aqui também. E aqui. E aqui, né? Porque já tá abaixo ali o petróleo. Não vai cair mais o petróleo lá de cima. E continuar derrubando o material. Chumbo. Até aqui. Esse petróleo vai cair lá embaixo, né? Ele vai juntar com esse aqui. Ele vai me atrapalhar? Acho que não. O problema é que se cair nessa bomba aqui, lascou, tá? Só pra garantir aqui, eu vou fazer mais uma armadilha aqui. Ó o Ed aqui. Puxa, é brabo, hein? Chamou ele, velho. Beleza. Tá quase no vácuo aqui. Talvez tem algumas garrafas que não deveriam estar aqui. Uma limpada aqui dentro. Pra não ficar nada de errado aqui. Aparentemente só tem dióxido de carbono mesmo. E não vai ser um problema. É, tá entrando germes na base por aqui, ó. Provavelmente por conta deste oxigênio aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Esse aqui resolve, ó. Um aqui e um aqui. Acredito que seja o suficiente. A cozinha eu só abandonei, né? Só virei as costas. Só pra cozinha desistir. Ah, mano. Depois eu vejo isso aí. Limpa aqui. Quero terminar essa subida. Estão indo bem, ó. Estão subindo até que rápido. Poderia até já puxar a tubulação lá pra cima também. Pra eles já caírem lá em cima, né? Tem bastante plástico. Tá tranquilo. Ó, se eu colocar a tubulação aqui. Acho que é aqui, na verdade. Eles conseguem cair pros lados aqui, tá? Pra qualquer um dos dois lados. Eles caem pro lado. Não precisa nem virar. E aí, pra dar continuidade nas construções aqui. Vamos usar a rocha máfrica aqui. Que é melhor, né? Que tá mais perto aqui. Puxa pra cá. E puxa pra cá. O aço tem que guardar pra quando chega aqui nessa hora aqui. Porque como voltou agora os... A chuva de meteoro não pode mais brincar, né? Acabou a brincadeira. Ó, nossa... Nossa primeira... Nossa primeira main, né? Primeira main buzz aí de transporte é essa aqui, ó. Atravessa o asteroide de uma ponta até a outra. A outra vai tá lá do outro lado. Certo? Mas por enquanto uma só já dá um baita de anto já pra gente. Praticamente quase todo o mapa já revelado. Falta só mais essa parte aqui. Que tem mais um bioma aqui escondido aqui de... De urânio. Esse cara aqui... Ele está... Ativo. E dorme em 32,6. Então ainda vai soltar muito cobre aí pra nós. Bom, baseado nisso, eu acredito que a gente já pode... Eliminar essa subida aqui, ó. Não quero mais que os duplicantes passem daqui, ó. Desse ponto. Nossa, eu consegui de novo baixar a temperatura desse local aqui. Ah, meu Deus do céu. Eu sou um ninja mesmo nesse jogo. Não é possível, não. Olha o que eu consegui fazer com a temperatura aqui de novo. Botei tirar daqui essa plantação. Por enquanto não vai tá me atrapalhando não. Mas em algum momento ela vai ter que sair daí. O foco aqui é a subida. Tem que chegar no espaço. Ó, já tem acesso aqui, ó. Já consegue chegar nessa estação de lançamento. Agora que eu vi aqui, ó. Foi feita a tradução do braquine pra braqueceira. Braqueceira. Tá bom. Então como é que ficou o resto dos nomes? Deixa eu ver aqui. Braquine mesmo. Ficou braquine. Braquine. Braquine congelado. Fluxo de braquine e braqueceira. Atomizador de braqueceira. É, ficou assim os nomes mesmo. Ficou braquine no final das contas, né? Só o braqueceira que teve licença poética. Como é que tá a cápsula? Ih, congelou. Ih, caramba. Ah, tá. As garrafinhas de urânio que estavam aqui, né? Beleza. Tira aqui. Tira aqui. E a gente dá continuidade nesse processo. Aqui eles não vão conseguir acessar a parte de cima. Por causa dos painéis solares. Tem que tirar os painéis solares. Tudo caramba, viu? Melhor perder vidro do que perder chumbo. Pronto. Eles ganham acesso lá por cima e finalizam lá a parte superior. Aqui eu já vou trocando já. Bloco de arenito de novo. Aqui também. Já vai trocando temperatura. Mindei essa temperatura aí. Porque se eu jogar oxigênio aqui vai ser loucura. Nossa, as estátuas ficaram muito quentes. Por causa do urânio. Já estão isolando já a parte superior. Vamos ver se a gente consegue isolar isso aqui antes da próxima chuva. Certo mesmo é eu puxar um pouco mais para cá também. Só que aqui com um pouco menos de prioridade. Até aqui mais ou menos. E aí essa parte aqui já fica protegida para eu poder trabalhar. Mano, é muito grande essa área. Essa área de espaço aqui é muito, muito grande. E a subida continua. Firme e forte. Já já eles conseguem liberar aqui. Para subir por aqui. Deixa eu até baixar essa prioridade aqui. Desse lado aqui eu vou colocar 4. E o resto aqui pode ficar assim. Então 9 aqui para terminar logo. O encanamento. Eles chegam lá em cima rapidão com o material. Acho que só falta isso aí mesmo. É isso mesmo. O poste já está pronto. Então eles vão usar para subir o tubo. E para descer usa o poste. E a escada para a emergência. Depois eu troco a escada para a escada de plástico. Não precisa ser agora. O bom aqui é que ficou um acesso meio que fácil. Essas topeiras aqui. Eu preciso encontrar um lugar para enfiar. Deixa eu fazer a parte do Draco lá. Deixa eu ver como é que ficou. Cadê? Está no vácuo já. Então agora eu preciso trazer cloro para cá. Pode desmontar isso aqui. Pode desmontar isso aqui. E assim a gente vai sanando os pequenos problemas. Aos poucos. Cloro aqui. O hidrogênio eu já posso ir soltando. O hidrogênio eu já posso ir soltando. Porque o cloro depois acha o caminho dele. Pronto. Coloca a saída ali e esquece. Aqui. Com certeza que tinha gente roendo as unhas. Eu cancelei. A saída aqui. Eu vi depois. Eu fiz até de propósito. Eu fiquei sem passar aqui. Durante o episódio de propósito. Só para deixar os caras malucos. Porque tem cara que não consegue. Tem cara que não consegue. Desesperado. Se vê alguma coisa. Meu Deus do céu. Ele não viu. Ele não viu. Mano. Pode ter certeza que eu não vou perder a base. Por causa de alguma coisa que eu não vi. Apesar que se abrisse aqui. Podia dar merda. Porque isso aqui. Ia entrar esse oxigênio aqui. Ia esquentar. O que ia acontecer aqui? Ia esquentar o lado de cá. Ia vir para cá. Ah. Eu ia perder esse airlock aqui. Ia esquentar. Eu ia perder esse airlock aqui. Ficou água aqui no chão. Caramba. Ia perder esse airlock aqui. Aí se eu perdesse esse airlock. Aí seria um problema. Esse aqui ia zoar. Esse aqui ia zoar o barraco. Isso aqui realmente tem que dar o braço a torcer. Se perde. Já era. Bom. Aqui eu estou com um problema. Eu não posso escavar esse bloco aqui. Se eu escavar esse bloco. Do jeito que está aqui agora. Ele cai aqui embaixo. E eu perco esse airlock. De petróleo. Tem que tomar cuidado. Essas coisinhas. Tem que tomar muito cuidado. Deixa eu isolar isso aqui logo. Para os duplicantes perderem o acesso por aqui. Aí a base. Na verdade eu devia isolar mais para baixo. Eu já faria entrada para os duplicantes. É que eles estão entrando com traje aqui. Eles já estão fazendo os blocos de metal. Quando eles chegarem até lá. Eu só preciso pôr um bloco aqui. Dessa forma. Para não ter uma surpresa desagradável. E aí eu vou conduzir rapidamente essa temperatura para cá. Aqui deu certo. Mais ou menos. Porque esse bloco aqui chegou a tomar um dano. Agora que eu vi. Mas o que eu queria que passasse. Passou. Ficou um pouquinho de água poluída aqui. Que é o de menos. Mas a água subiu. Você parou certinho. Tem uma tonelada de água poluída aqui. Eu estou com medo de... Eita. Calma. Não pode passar petróleo para lá. Talvez se eu tirar esse bloco resolva o meu problema. Esse petróleo está doido para cair na bomba. Deixa eu colocar um bloquinho aqui para ver se eu empurro ele para trás. Porque aqui acabou. Toda a água que tinha aqui nessa área aqui eu consegui drenar. Sei. Aqui só para vocês verem como não é zoeira. Peguei um cidadão aqui na subida. Olha lá como eles vão até lá. Olha como é a saída do tubo. Olha lá. Viu? Então você pode colocar o tubo dessa forma aqui sem problema. Que se tiver um bloquinho para os lados eles saem. Se tiver um bloco pisável nas duas laterais eles saem. Eles também saem com a saída para o lado assim. Eles também descem um bloco. Então saem na mesma altura. Certo? Se tiver bloco pisável e para baixo também. Se tiver aqui. Se tiver blocos pisáveis aqui embaixo eles também saem. Até mesmo com dois de altura. Só saem. Não entram. Bom, o estresse deixou de ser um problema na base. Agora de fato eu não preciso realmente mais das pisas de massagem. Não sei por uma emergência. Está aí. Deixa aí. Então o que eu posso começar a fazer agora? Agora eu posso começar a gastar esses pontos aqui dos duplicantes. No treinamento de trajes. É muito importante que todos os duplicantes tenham treinamento de traje. Para eles não ficarem. Eita poxa. Espera aí. Esse aqui é quem? Ele tem que ficar com morro. Ah não. Mas ele vai ficar. Ele vai ficar. Para que eles não tomem debuff de... Com os trajes. Para que eles tenham a velocidade total. E aí isso aqui agiliza muito a sua base. No mid game para frente. Ter todos os pontos aqui investidos já no treinamento de traje. E quem não tinha suprir melhorado agora tem. Pronto. Voltou? Alguém? Aqui. 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 E o Pedro. Beleza. Agora todo mundo tem o bônus aí de velocidade com o traje. Então agora eles vão ficar bem mais rápidos. E aqui em cima está quase tudo meu. Só chegar ali no cantinho do mapa aqui já é o canto. Então só falta mais isso aqui. Só falta mais isso aqui. Eu tenho que ficar de olho no Ed que eu acho que ele vai estressar um pouco. Eu não sei se é o Ed. Eu acho que foi o Ed. Mas é... Eita caramba. Ah, está laçando. Beleza. Sobrando bicho aqui, mano. Tem que levar lá para virar lagalarta. Porque... Ih, está acabando minhas lagalartas tudo aqui. Ah, isso aqui é sacanagem. Isso aqui é sacanagem. Ainda bem que é só 3kg de enxofre. Que susto. Agora eu tomei um susto. Porque se esse enxofre todo que eu tenho aqui tivesse virado um blocão de enxofre, eu ia ficar muito bravo. Está tudo aqui dentro o meu enxofre, escondido. Quer ver? Vamos abrir aqui, ó. Está tudo aqui. Faltou gás nesse fogão, né? Esse cano, esse duto aqui. Não sei nem o que está aqui, mano. Isso aqui. Pronto. Aí, beleza. Agora esse fogão aqui também tem gás. Preciso decidir ainda como é que eu vou fazer essa área aqui. Eu estou pensando ainda. Porque esse cara aqui, ó. Ele consegue pegar esses dois blocos. Né? Então aqui. Olha que legal. É... Valeu a pena sim ter trocado. Quer ver? Agora eu me toquei, ó. Agora eu me toquei. Esse cara aqui. É... O problema é esse aqui. Ele alcança aqui. Ele alcançaria uma comida pronta. Esse barulho da impressora é os duplicantes pegando a habilidade do traje. É que é o seguinte, ó. Aqui vai um micro compactador... Não. Um compactador microbiano. E o de tempero. O moedor de tempero. Ele iria aqui em cima. Certo? Porque aqui, ó. Está vendo? Esse aqui. Ele consegue pegar. Só que esse cara aqui. Ele tem que entregar a comida no moedor de tempero. Ele até vai conseguir. Entregar. No moedor de tempero a comida. Está vendo? Agora eu consegui. Colocar o compactador microbiano na conversa aqui, ó. Porque quando eu tiver... O trigo das neves, eu vou fazer barrotone, né? Está melhorando. Está melhorando. É, esse botijão de gás eu vou deixar aqui mesmo. Fazer assim, ó. E aí desmonta aqui. 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 E aqui. Bom, como eu falei, né? Esses blocos aqui, ó. Onde os duplicantes ficam muito tempo parados. Vocês podem trocar para bloco de carpete. Tranquilo, tá? Assim, ó. Dessa forma. Que aí eles vão pegar o bônus enquanto ele estiver em cima do bloco. Aqui também, ó. Esse bloco. E o moedor de tempero também, ó. Eu acho que é esse aqui. É esse aqui ou é esse aqui? Acho que é esse aqui. Bom, aqui eu vou precisar de alguns blocos de vidro, né? Que eu tenho que passar a iluminação lá para baixo. Deixa eu ver como é que fica a iluminação aqui. É aqui. Eu acho que é aqui pegar... Espera aí. Acho que não tem nenhum ponto aqui onde eu possa colocar aqui e pegar... Aqui, ó. Seria aqui, ó. Ué? O bloco de... Ah, tá. Que susto. Precisa que o bloco de carpete deixava passar a iluminação. Já falou, ué? Fui enganado? Bloquinho de janela. Nesse ponto aqui. Aqui. E luz. Illumination. Dá para ver se vai funcionar. Se funcionar, a gente fecha o tamanho da cozinha. Saiu no susto essa cozinha aqui, viu? Não ia mexer com isso aqui, não. Vou só fechar aqui o tamanho para ver quanto é que ficou. Faltou... Faltou um... A geladeira. Que é a geladeira que só tem função de fechar a sala, né? A geladeira aqui, o refrigerador dentro da cozinha só tem função de fechar a sala. E fechar a sala da geladeira, a função realmente é só para liberar o moedor de tempero. Ninguém ficou preso aqui para cima? Não, né? Não. Por que eu fechei e isolei a base aqui nesse ponto aqui, ó? Ó, já conseguiu pegar toda a temperatura do cobalto e trazer para cá. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou atravessar esse cobalto aqui agora. Eu vou fazer duas fiadas, na verdade. Esse cobalto, eu vou atravessar ele até aqui. Acabou o cobalto, Marcelo. Se você colocar chumbo aí, você vai esdoar o barraco. É... Vou pegar o... Se fosse pior que aqui, funcionaria melhor diamante, ó. O meu medo é que esse cara aqui, apesar de ele estar frio, né? Mas se cair nessa bolinha de petróleo aqui, é GG, ó. Qualquer coisa que cair nessa bolinha de petróleo... Ela vai explodir. Estou trazendo minério de ferro para cá ainda. Não sei porquê, mano. Eu não estou mais produzindo aqui dentro. Falar nisso, como é que está lá a cápsula. Muitas coisas ao mesmo tempo. Já está 54 graus já. Acho que já foi, né? 50... Ah, 58 está bom. Eles aguentam já as 58 graus. Esses blocos vêm aqui. Aqui em cima... Ah, aqui em cima ainda está quente. 120. Tira aqui, tira aqui. Ó, fechou. Perfeito. Isola aqui. Isola aqui. Depois põe os painéis solares. Vou até acelerar isso aqui. Falta diminuir um pouco mais a temperatura aqui, ó. Da parte superior da cápsula. Certo? Acho que é isso, né? Esse episódio aqui está bom. Avançamos. Isso aqui depois eu faço aqui a... Dou uma puxada aqui por cima aqui. Eu só preciso ver... Uma maneira de... Dar ruim aqui. De evitar dar ruim aqui, né? Agora que eu vi, eu perdi a bolha daqui, ó. A bolha daqui eu perdi. Que perigo, hein? Está tramitando temperatura aqui, ó. Olha lá. Tá, mas depois eu mexo com isso. É isso, galera. Finalizar o episódio por aqui. A cozinha parece que vai. Parece que agora melhorou. É... 112 blocos. Então tem que perder ainda bastante bloco. Mas tem muito espaço livre aqui, né? Eu posso diminuir essa área aqui. Cabe um quadro bonito. E a gente vai melhorando ela aos poucos. Conforme o tempo vai passando, a gente vai melhorando. Aqui, ó. Quadrinho aqui, ó. Aí, ó. Coisa linda. Olha aí. Aqui, ó. Duas moldurinhas, ó. Uma aqui, uma aqui. A luz está batendo em todas as estações aí, ó. Certo? E aos pouquinhos a gente vai ajeitando. Já já eu dou o tamanho de cozinha para isso aqui. É só fechar essa área superior aqui, eu acho. Então só para não perder o acesso lá para cima. Vou colocar uma porta aqui. E trazer esse fechamento até aqui, ó. Posso até colocar blocos de janela aqui. Que aí eu ponho mais decoração. Nesse ponto aqui, ó. Blocos de janela. Ah, tá. Faltou um detalhezinho, né? Esse cara aqui, ele tem que entregar onde esse cara aqui não entrega, ó. Que vai ser provavelmente aqui, ó. Ah, não. Ele já está entregando aqui embaixo, ó. Estou viajando. Esse bloco sai, esse bloco sai. Faltou a geladeira, né? Falei, falei, falei. Não coloquei. Mas tá bom. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. 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 Falou.